Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, me chamo Jéssica Rossetti. E antes de mais nada, já vou pedir para você deixar o seu joinha aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá? Porque desta forma o YouTube vai estar te avisando toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Então não pode esquecer de ativar o sininho de notificações aí, tá bom? Tô mostrando para vocês essas lindas meninas. E hoje a gente veio para fazer replante das nossas lindas Dorites, tá? Pessoal, é da família das Falenops, viu? Porém, é mais conhecida como Dorites. Eu vou estar deixando a foto da florzinha dela aqui no cantinho para vocês estarem conhecendo ela, tá bom? E, como sempre, a gente vai usar a Brita, tá? A gente vai fazer o replante delas na Brita, nos nossos vasinhos recicláveis, né? Já tem vídeo ensinando a fazer os vasinhos aí, o acabamento, tudo direitinho. Porque além de você ajudar as suas meninas, você vai ajudar na natureza, tá bom? É muito importante. Então vamos lá, pessoal? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Tirar as nossas meninas do vaso. Ó, elas estão plantadas no esfagno. Eu já molhei elas para ficar mais fácil de as raízes desgrudarem, tá? Aí a gente vai apertar o vasinho assim. De forma que as raízes venham a desgrudar do vaso. Quando você aperta, tem raiz grudada, você já escuta o estalinho da raiz lá dentro desgrudando do vaso. Ó, aí ela já começa a se soltar sozinha do vaso, ó. Conforme você vai apertando aqui, tá? Aí apertou, a gente vem aqui, pega aqui no meio dela com todo cuidado. E vai puxando, ó. Soltou sem quebrar nenhuma raiz, ó. Por quê? Porque a gente apertou lá antes e desgrudou antes de tirar. Aí a gente vem tirando todo esse esfagno. Olha a quantidade de esfagno que vai sair. Tem que tirar tudo. Esse esfagno, pessoal, nos orquidários, nas floriculturas, é bom para eles cultivarem por conta da economia, né? Porque eles vão regar menos, a planta vai ficar mais tempo molhada, né? E para eles lá é ótimo. Fora que eles têm um sistema de rega todo automático, mecanizado. Então, só vai regar quando esse substrato está seco. Para ser cultivada em casa, já tem que ter um pouco mais de atenção. Então, né, que no excesso de rega, né, vai apodrecer a raiz, se ficar com excesso de umidade no substrato. Pessoal, essas plantinhas não são minhas, tá? É da minha tia, da minha tia Rita. Ela trouxe para eu replantar para ela. Olha aqui as raízes soltas, ó. Ela trouxe para eu replantar para ela. E eu vou replantar e ela vai vir buscar já plantadinhas na brita. Porque assim como eu, ela também está cultivando na brita, tá? E como ela ainda não tem muita experiência, ela pediu para eu replantar. Ó, tiramos todo o esfagno. As raízes estão lindas, estão muito sadias as raízes, ó. Muito bonitas. Vamos tirar mais uma. Ó, apertou. Para isso, pessoal, o seu vaso tem que estar molhado. A sua plantinha tem que estar com as raízes molhadas, tá? Vamos puxar. Essa aqui, pelo que eu estou observando, já está no substrato, ó. O chip de coco, que também não é um substrato legal, ó. Está misturado com esfagno. Vamos devagar para não quebrar as raízes. Ó, você vai batendo que o substrato que está grudado ali já vai se soltando, ó. Devagarzinho, viu, gente? Não precisa pôr força, não. Porque ela vai se soltando. Se você quiser pegar um palitinho também, para ajudar, pode. Mas é bem fácil, desde que o substrato esteja molhado. Ó, ele vai se soltando, ó. Alguns que tiver grudado na raiz, você tira com cuidado. Se tiver seca as raízes, a hora que você tirar, vai quebrar as raízes, tá? Mas se tiver molhado, não vai. Então, tem que observar aí. Atentar para na hora do replante, você molhar a sua plantinha, tá? Quanto mais molhado, melhor é para não machucar as raízes. Tirou tudo, ó. Vamos tirar outra, né? Essa também está no esfagno. Ó, apertou. Agora, vamos tirar. Olha aqui, as raízes, como estão bonitas. Mas isso aqui, no nosso cultivo, não iria funcionar. Por quê? Por conta da nossa rega. Olha aqui, raizinha nova, que bonita. Ó. Por conta da nossa rega. Então, assim, você pode, sim, cultivar no esfagno. Só que vai ter que ter toda a tensão aí. As raízes ainda estão bonitas, tá vendo? Aqui no nosso cultivo, gente, no esfagno, se você molha demais, as raízes apodrecem rapidamente. Então, por isso que é legal você já chegar e fazer o replante, esteja ela ou não florida. Tá? Ó, tiramos todo o esfagno. E agora, pessoal, eu vou dar pause aqui no vídeo e vou lá lavar elas. Se fossem minhas, eu ia replantar sem lavar, porque depois eu ia tomar os cuidados necessários, né, pra não dar fungo. Mas, como não são minhas, eu vou lavar pra evitar qualquer transtorno. Eu vou dar pause aqui e já volto com elas lavadinhas. Bom, pessoal, voltamos com as nossas plantinhas devidamente lavadas, limpinhas. E agora vamos para o nosso replante. A gente vai usar a nossa brita de sempre, que é a brita 1, o nosso vasinho reciclado, né? Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu sempre digo que a gente tem que plantar as falenopes deitadas no vaso. Só que isso não funciona muito com a Doritos, por quê? Ela cresce mais camadas de folhas, diferente da falenopes. E com isso, ela vai tombar no vaso, né, não vai ficar firme conforme ela for crescendo. Aí é capaz dela se soltar e cair, porque ela cresce várias camadas de folhas. Então, a gente vai plantar elas em pé e observar na hora da rega pra não ficar a água parada aqui na junção da folha, tá? Então, a gente vai plantar elas em pézinhas. Porque se a gente planta elas deitadas, ó, vocês observam que ela tem mais camadas do que as falenopes. Então, não vai dar muito certo. Só que aí tem que observar, né, direitinho pra não ficar acumulando água na junção das folhas. Acomodou? Não tem problema ficar a raiz pra fora, viu, gente? Não tem problema. Segura a sua plantinha e vai colocando a brita. Conforme você vai colocando a brita, ela por si só, ela já vai ficando presa lá no vaso. Aí você vai ajeitando devagar pra não quebrar a raiz. Ajeitando devagarzinho com o dedo que ela vai ficando firme lá no vaso. Não precisa apertar muito, gente, porque a pedra, ela é pesada. Então, ela por si só, ela já vai dando sustentação nas raízes lá. Se fosse o substrato, provavelmente a gente ia ter que tutorar ela. Mas isso com a brita é diferente. Se ficar a raiz pra fora, não tem problema. Esse negócio que o orquídeo não gosta de ficar com raiz pra fora do vaso é mito. Porque na natureza elas ficam com as raízes aéreas, então a gente tem que pensar na plantinha lá na natureza, né? Ó, essa pra mim já tá boa. Bem plantadinha, já tá firme no vaso. Ó, bem firme, não tá balançando. E tá prontinha. Como eu falei, a gente vai observar a junção aqui pra não acumular água. Vamos plantar mais uma? Acomodou a plantinha no vaso. Cuidado pra não quebrar as raízes. Deixa eu pôr mais pra cá. Se quiser, deixa a raiz pra fora, não tem problema. E vamos colocando a brita. Acomodou a plantinha no vaso. Quando vocês forem acomodando com o dedo, cuidado pra não quebrar a raiz. É devagar só pra brita ir se ajeitando lá dentro do vaso, viu? Não é pra forçar, não. Porque às vezes tem muita raiz, a pedra tem um pouquinho de dificuldade pra encaixar lá no meio. Aí você vai acomodando assim com o dedo, mas devagarzinho, pra não correr o risco de quebrar a raiz. A gente não quer que isso aconteça, né? Ó, vamos acabar de completar aqui na frente. E já está prontinha. Firme no vaso, né? Que é o que importa. Se ela ficar bamba, ela não consegue soltar a raizinha nova. Por mais que ela esteja com as raiz boas, ela precisa soltar a raiz, tá? Ó, mais uma prontinha, devidamente plantada. Vamos plantar a nossa outra agora. Deixa eu só tirar essa pedra daqui, pra não me atrapalhar. Essa já tem menos raizinha, estão vendo? Ó, encaixou ela aqui, segura. E vamos completar. E ela já vai ficando firme no vaso, ó. Observem que ela já está fixa, totalmente fixa no vaso. E agora é só pendurar e deixar ela se desenvolver. Daqui, o que que vai acontecer? Eu vou encher um balde ali com o Ciacrop e vou colocar elas de molho por 40 minutos, mesmo plantadas. Vocês podem fazer isso antes do replante, mas eu decidi fazer depois pra ficar mais fácil pra gente gravar um vídeo aqui. Não ia ficar muito demorado, né? Então, pessoal, ó, todas plantadinhas, bonitinhas, firme no vaso, que é o que importa, não pode ficar bamba. Eu ia fazer o replante, decidi gravar o vídeo pra mostrar pra vocês como que é feito, né? E espero que vocês tenham gostado aí. Elas vão pra casinha delas, né? Aquela na minha tia Rita já devidamente plantadas. Só se desenvolverem bem, florescerem. Logo, logo, eu vou ter florzinha delas pra mostrar pra vocês. Porque as minhas estão com haste, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês depois. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like, viu, gente? É muito importante deixar o like aí no vídeo. Ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva se você não for inscrito e compartilha aí com seus amigos, tá? Beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!